As vezes parece que não vou aguentar As pressões e as lutas daqui desta vida Tudo me leva a pensar que não vai dar Aí vem o Senhor que me visita e me diz Calma, não desista, contigo estou Vim pra te ajudar, então começa a surgir Uma pequena força que me faz, que me faz voltar a crer Que contigo eu sou, mais que vencedor Eu oro e suplico com lágrimas e dor E digo dá uma mãozinha a este pobre sofredor Pois sou fraco e não tenho em mim algo que me dê orgulho Ou me faça triunfar a tua graça Pra me consolar e me ajudar Me dá uma mãozinha se não vou explodir Não é fácil, Senhor, as coisas por aqui Olha, meu pai, eu preciso muito de ti Me dá uma mãozinha, pois eu quero viver Eu só prometo Eu só prometo Que não vou te esquecer Eu sei, Senhor, que as sementes são para plantar E os olhos pra ver e também pra chorar Nem sempre de dor Nem sempre de dor Que faz sofrer E sim de alegria Que justifica ao viver Sei também que o teu poder É para se usar Em prol do teu reino E de quem te serve aqui Por isso, meu pai Eu não posso desistir Nem calar e dar o autor do mal Esse prazer E dizer E dizer Que em mim Ele te Venceu Sei que sofro assim por não saber te ouvir Mas eu te garanto que nunca vou desistir Vou lutar até que a vitória chegue a mim E então te darei meu louvor sem Levante as suas mãos Me dá uma mãozinha Se não vou explodir Não é fácil, Senhor As coisas por aqui Olha, meu pai Eu preciso Muito de ti Me dá uma mãozinha Pois eu quero viver Eu só prometo Eu só prometo Que não vou Te esquecer Eu só prometo Eu só prometo Tchau.